Pelo menos um reforço para a Liberta! O Barcelona anunciou logo dois reforços nessa segunda-feira. O meia Frank Kessier e o zagueiro Andreas Christensen foram oficializados nas redes do clube, ambos chegando com contratos até 2026. Lembrando que o grande sonho do Barça nessa janela continua sendo o Lewandowski. Arturo Vidal deve chegar ao Rio na quarta-feira para fazer exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. No mesmo dia, o time vai decidir a vaga nas quartas da Libertadores contra o Tolima e o volante deve estar presente no estádio. Vidal tem um acordo verbal para defender o rubro-negro até o final de 2023. E o Corinthians deve ir cheio de desfalques para a decisão pela Libertadores contra o Boca, mas pelo menos ganhou um reforço. Duqueiroz está recuperado da lesão que o tirou do jogo de ida e deve formar o meio-campo titular ao lado de Cantigio, que volta após cumprir suspensão, e Juliano. No entanto, o Willian, Renato Augusto, Fagner e tantos outros continuam sendo dúvidas no timão. Tchau, tchau, tchau.